Os festejos de Santos Reis já são tradição em Caxias. As comemorações acontecem há mais de duas décadas e chamam a atenção do público pela caracterização e pela forma de apresentação. São vários grupos na cidade que envolvem as zonas urbana e rural. A Praça da Matriz foi palco do encontro de grupos culturais de reisado. Ela é a manifestação, a manifestação do sentimento de um povo. E esse sentimento hoje é manifestado aqui através da festa de Santos Reis. O público que passou pela praça gostou das apresentações. Eu gosto e tenho fé. É muito importante, né? É o palco do Maranhão, né? Eu achei bom. Gostei. Os festejos de Santos Reis estão sendo realizados desde o dia 25 de dezembro. E encerram nesta terça-feira, dia 6 de janeiro. Data que é comemorado o dia de reis, que segundo a tradição católica, seria o dia que os três reis magos visitaram Jesus Cristo recém-nascido. Para comemorar a data, serão realizadas processões, missas e apresentações. Tchau! 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 Tchau!